Estudo do perispírito número 3 A fome nos espíritos Para quem ainda não assistiu, é necessário ou é importante assistir o vídeo 1, que trata do perispírito, uma introdução O vídeo 2, que trata do sono entre os espíritos Depois, assistir esse, que é o número 3, a fome nos espíritos Então, quem não acessou, pode clicar na playlist do canal, perispírito, e vai achar esses dois vídeos que estão faltando Antes de mais nada, é importante a gente tratar alguns conceitos que serão importantes nesse estudo O primeiro é a palavra necessidade O que significa necessidade? Necessidade é a dependência do ser vivo em relação a outras coisas ou seres No que diz respeito à vida ou qualquer interesses Necessário Necessário é o que não pode não ser Ou o que não pode ser Esta é a definição nominal, tradicional, que constitui uma das noções mais uniformes E firmemente estabelecida na tradição filosófica Segundo essa definição, o que não pode ser é o impossível O que é o contrário, oposto de necessário Então, o que é necessário é o que não pode faltar Isso é muito importante E aí vamos começar a refletir sobre essa questão da fome nos espíritos Os espíritos podem sentir fome Então, antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte Os espíritos, eles podem ter o desejo de comer O que é o desejo? O desejo é o pensamento sobre algo que pode ou não se realizar Então, os espíritos podem ter um pensamento sobre algo que possa se realizar ou não? Não podem Os espíritos podem ter vontade de comer O que é a vontade de comer? A vontade é o pensamento levado à ação A uma força motriz Então, o espírito, ele pode ter o pensamento de comer Isto é, o desejo de comer E usar a sua vontade para buscar esse alimento Aí, isso é possível Agora, os espíritos têm a necessidade de comer Aí, voltamos à definição O que é necessário? É aquilo que não pode faltar Nós, encarnados, temos a necessidade de comer Porque sem a alimentação, o nosso corpo perece Então, para nós é necessário comer E o espírito? Se o espírito não comer, ele perece? Não Então, não é necessário Ok? Então, o espírito pode ter o desejo Mas não pode ter a necessidade de comer São coisas diferentes E aí, livro dos médiuns Lamenet falando Quanto aos espíritos inferiores Os fluidos terrestres ainda lhes são De todo inerentes Logo, como vedes, matéria Daí o sofrimento de fome, frio, etc Então, aqui o Lamenet está dizendo Os espíritos experimentam a fome Mas, assim como já falei nos outros dois vídeos As palavras que os espíritos usam Para os fenômenos que ocorrem na erraticidade Na esmagadora maioria deles As palavras são usadas apenas por analogia Ok? Por quê? O que é a fome para nós? Para nós, a fome é É um conjunto de sinais biofísicos, bioquímicos Que se transmite no nosso corpo Mostrando que nosso organismo tem um déficit de energia Então, ele vai, com esses estímulos Fazer com que a gente procure esses alimentos Para suprir as nossas necessidades Nós chamamos esses sinais de fome Os espíritos, eles não têm organismo Então, se eles não têm organismo Eles não têm esses sinais bioquímicos e biofísicos Fazendo com que eles busquem ou ativem neles esta fome Então, a palavra fome aí Não é exatamente igual ao que ocorre conosco Então, onde está a fome que esses espíritos dizem experimentar? Na verdade, é o desejo do prazer Porque a natureza nos recompensa Com todas as coisas que nós fazemos Para prover a vida Ou para manter a vida Quando nós nos alimentamos Sentimos prazer Quando nós fazemos as nossas necessidades básicas Sentimos prazer Quando nós fazemos sexo Sentimos prazer Então, esses prazeres Os espíritos inferiores São prazeres exclusivamente materiais Os espíritos com a lembrança E o desejo de sentir esses prazeres Eles têm o desejo de sentir novamente esse prazer Esse desejo eles traduzem como fome Mas esses desejos Ou a fome Nós encarnados só existe quando ela é real Quando ela é uma necessidade Não Em nós também existe a fome e desejo Um exemplo Uma pessoa está na sua casa E come uma comida bem substancial Suficiente para matar Uma vez e meia Sua própria fome Ela come Ela tem necessidade de comer novamente Naquele momento? Não Nem por algumas horas terá essa necessidade Mas ele acaba de comer Vai na casa ao lado Que é da sua mãe Entra Chegando lá Sente o cheirinho de um bolo de chocolate Que acaba de ser preparado Que coloca em cima da mesa Então ele diz Ai me deu uma fome Uma vontade de comer Esse bolo de chocolate Essa vontade que ele tem de comer O bolo de chocolate É apenas desejo Ele não tem mais necessidade de comer Então é uma busca pura e exclusiva de prazer Então esse desejo Essa fome e desejo Já existe em nós encarnados Só que nós temos a fome e desejo E a fome e necessidade Os espíritos só experimentam a fome e desejo Kardec na pergunta 257 do livro dos espíritos Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos Liberto do corpo O espírito não pode sofrer Mas esse sofrimento não é corporal Embora não seja exclusivamente moral Como remorso Pois que ele se sente Se queixa de calor Frio etc Aqui uma questão muito importante Kardec está dizendo Depois da morte do corpo O espírito não pode mais sofrer O sofrimento corporal Isto é Das sensações que vêm do corpo Mas então se não tem a sensação do corpo Esses sofrimentos serão exclusivamente moral? Não Por quê? Porque os espíritos Principalmente os inferiores Eles têm uma configuração perispiritual Muito ainda materializada Então seus fluidos causam constrangimentos Como nós já tratamos no vídeo 1 e no vídeo 2 E esse constrangimento é um sofrimento para eles Como por exemplo Despertar o desejo de comer De beber De beber etc Então esses sofrimentos não são exclusivamente morais Ok? Eles são físicos também Mas não são corporais São coisas diferentes Então após a morte do corpo O espírito também experimenta sofrimento físico Os espíritos inferiores Não é corporal Não é corporal E nós vamos desenvolver isso mais para frente Pergunta 228 do livro dos espíritos Conservam os espíritos Ativam o desejo dos prazeres materiais É uma via de mão dupla O espírito inferior deseja os prazeres materiais Os fluidos que estão à sua volta são materiais Induzindo eles ao desejo material 229 Por que deixando a terra não deixam aí os espíritos todas as más paixões Uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes Resposta Vês nesse mundo pessoas exclusivamente invejosas Imaginais que mal o deixem Perdem esse defeito Acompanha os que da terra partem Sobretudo os que alimentam paixões bem acentuadas E aí ele explica Uma das causas dessas paixões Uma espécie de atmosfera os envolve Tratamos isso no vídeo 2 Conservando-lhes o que tem de mal Porque não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria Então esses fluidos que envolvem Que formam a atmosfera do próprio espírito Conserva ele nessa via de mão dupla Que eu acabei de falar Dizendo que os espíritos são inacessíveis Às impressões da matéria Isso aqui é importante Antes de entrar nisso aqui É importante Porque algumas pessoas tendem A tratar os espíritos Quase que como uma metafísica Então após a morte do corpo O espírito ele se liberta E está de posse de todas as suas faculdades Só os espíritos puros estão de posse Na perfeição de todas as faculdades E os espíritos vão tomando posse Dessas faculdades À medida que eles vão se purificando E consequentemente Seus perispíritos vão ficando Cada vez mais sutis Não dificultando as suas sensações E suas percepções Então Kardec continua Dizendo que os espíritos são inacessíveis Às impressões da matéria Que conhecemos Referimos-nos aos espíritos Muito elevados Cujo envoltório etéreo Não se encontra analogia nesse mundo Outro tanto Não acontece com o perispírito mais denso Os quais percebem os nossos sonhos E percebem os nossos odores Não Porém apenas por uma parte limitada De suas individualidades Conforme lhe sucedia Quando vivo Pode-se dizer Que as vibrações moleculares Se fazem sentir em todo o ser E lhes chegam assim Pelo sensório comum Que é o próprio espírito Embora de modo diverso E talvez também Dando uma impressão diferente O que modifica a percepção Então Os espíritos mais elevados Seus perispíritos São bem materiais Quase tocando Aos corpos físicos Como os nossos Por isso Por isso eles conseguem Perceber os odores O odor da comida O odor da bebida O odor do cigarro E essa percepção Ativa neles novamente O desejo de comer E eles chamam esse desejo De fome E aí o Kardec Foi levar da Sociedade Espírita De Paris A história de Baltazar O espírito glutão E ele apareceu Com umas questões Muito interessantes Ele diz Eu gosto de comida E das belas Viva o melão A lagosta A meia xícara E o cálice Então Allan Kardec Foi conversar com ele Kardec fala Esta mesa está nua É verdade Mas quereis nos dizer Para que nos sirva Se estiveres carregada De comida O que farias dela? Resposta do espírito Dela sentiria o perfume Como outrora Sentia o gosto Então o espírito está dizendo Eu consigo perceber O odor da comida Exatamente confirmando A pergunta 257 Do livro dos espíritos Kardec faz uma nota Importante Esta resposta É todo um ensinamento Sabemos que os espíritos Têm nossas sensações E que percebem os odores E que percebem os odores Também quanto os sons Na falta de poder comer O espírito material e sensual Se repasta na emanação Se repasta na emanação das comidas Ele as saboreia pelo odor Como quando vivo O fazia pelo sentido do gosto Há pois alguma coisa de verdadeiramente material em seu prazer Então os espíritos Eles sentem o prazer Esses espíritos materializados É lógico Eles sentem uma espécie de prazer Mas como em definitivo Há mais desejo que realidade Esse prazer Mesmo estimulando os desejos Torna-se um suplício para os espíritos inferiores Que ainda conservam as paixões humanas Aqui é uma questão importantíssima Por quê? O espírito percebe os odores do cigarro Da bebida, da comida, etc Isso ativa ainda mais o desejo neles Só que eles não conseguem satisfazer esse prazer Que é uma sensação Mas uma sensação para eles é material Mas não é como nós E isso estimula o desejo de sentir o prazer na sua plenitude Para a gente poder imaginar um quadro É mais ou menos uma pessoa que quer matar a sede Bebendo água do mar Por mais que ela beba Ela vai ficar com mais sede E provavelmente vai morrer O espírito não morre Então para a gente poder imaginar Imagina o seguinte Um espírito que está dois dias sem Uma pessoa que está dois dias sem comer No deserto De repente no meio do deserto Isso aqui é apenas um exercício No meio do deserto tem um restaurante Que ela não pode entrar naquele restaurante Aí vem alguém com uma colherzinha de café Não é a colher de sopa Não é a colher de sobremesa É aquela colherzinha de café A pessoa vai lá Na feijoada Pega uma colherzinha de café Do caldo da feijoada E dá para aquela pessoa comer Ela consegue sentir Quando bate na língua daquela pessoa Quem já ficou muito tempo sem comer Que sente uma comida Chega a dar aquele... Dá um choque na boca Ela vai tomar aquela colherzinha de café Daquele caldo Não vai matar a fome Ela vai sentir um prazer Vai despertar mais desejo ainda E ela não vai se satisfazer É exatamente isso que ocorre O espírito percebe Sente o sabor Da comida Da bebida Do cigarro Isso desperta mais o desejo ainda E ele não consegue satisfazer Então, por isso que eu disse Que não consegue satisfazer na plenitude Ele sente o prazer ínfimo Mas esse ínfimo Não o ajuda Só o atrapalha Por isso que é um tormento E aí o Kardec Continua falando com o Baltazar Tendes um corpo fluídico Nós o sabemos Mas dizes Nesse corpo Há um estômago Resposta do Baltazar Estômago fluídico também Onde só odores podem passar Aqui é uma questão importantíssima Os espíritos de terceira ordem Tendem a tomar o efeito Pela causa Então, ele é sensual Naturalmente Ele não consegue se imaginar Um glutão sem estômago Se ele olhar para a sua barriga Ele vai ver um estômago Só que esse estômago Nada mais é do que uma criação fluídica dele Porque o perispírito Não tem órgãos Kardec faz questão E os espíritos fazem questão De dizer O espírito não tem órgão Então Ele não tem um estômago Isto é um estômago como nós Mas ele pode criar um estômago Alguém Ah, mas se o espírito viu um estômago É porque tem estômago Então Também tem espírito que tem cachimbo Então Ele tem cachimbo Tem espírito que aparece de óculos De bengala Tudo isso são criações Não é que faz parte do perispírito O estômago Como não faz parte do perispírito O cachimbo Nem o óculos Nem a bengala Nem punhal Nem arma Nem nada disso São criações fluídicas Que nós vamos tratar Num vídeo Posterior Então aqui ele fala Que tem um estômago Mas ele fala Por analogia Assim como a palavra Fome É uma analogia Ele não tem estômago O perispírito É um aglomerado De fluidos Nada mais Do que isso E aí Kardec faz a pergunta Importante Lembra dos conceitos Lá no início do vídeo Quando vedes comida Apetitosas Sentir o desejo De comê-las Resposta Comê-las Ai de mim Eu não posso mais Para mim As comidas são O que são As flores Para vós Vós a sentis Mas não a comeis Isso Vós contenta Pois bem Eu estou contente Também Então ele tem O desejo De comer Mas ele Ele diz Posso comer? Não posso Aí Pergunta 5 Isso vos dá prazer Em ver os outros Comendo? Muito Quando ali estou Então Veja que é um conjunto De prazeres Que passa todos Pelos pensamentos Dele Ele sente prazer Em ver o outro Comer E lembrar Sofrer De como ele Também comia E como ele Se alimentava Ele era muito rico Tinha a oportunidade De fazer Quantos banquetes Pudesse Vamos dizer assim Participar Pergunta 6 Presta atenção Sentis a necessidade De comer E beber Kardec É bem específico Notai bem Que dizemos A necessidade Ainda há pouco Dissemos Desejo O que não é A mesma coisa Aí o espírito Responde Necessidade Não Mas desejo Sim Sempre Aqui já encerro O assunto O espírito Não tem necessidade De comer Porque ele não tem Órgãos Não tem organismo Mas ele tem desejo O desejo É um pensamento Sobre algo Que pode ou não Se realizar Então Isso é muito Importante Esse desejo É plenamente Satisfeito Pelo odor Que aspirais É para vós A mesma coisa Que se comesses Realmente Resposta É como Se vos perguntasse Se a visão De um objeto Que desejai Ardentemente Substitui para vós A posse Desse objeto Então ele está Dizendo aqui Que não é A mesma coisa Por mais Que ele deseje Por mais Que eles sintam Um acontentamento Em sentir O prazer O aroma Da comida Da bebida Não é a mesma coisa De comer e beber É claro Porque é uma parte Ínfima do prazer E mais ou menos Você está na sua casa Sem comida Sem nada Sem dinheiro Para comprar E algum vizinho Está fazendo aquela Comida maravilhosa Você sente o cheiro E aquele cheiro Se torna para você Um suplício Porque ele desperta No encarnado Os sinais Vão dizer Vamos comer Vamos comer No desencarnado O desejo Então o pensamento Induz ele A querer A comida Os fluidos Se modificam Porque os fluidos São sempre reflexo Dos pensamentos E vão ativar Mais ainda O desejo Nele Pergunta 8 Espírito Suplício maior Do que credes Mas trato De me atordoar Em me iludindo Olha que coisa O espírito Ele fica atordoado Se iludindo Então ele Fica nesse suplício Tentando criar histórias Para satisfazer O seu desejo E minimizar O efeito Daquele paixão Daquele desejo Que não pode Se realizar 9 O vosso estado Me parece Bastante material Dizei-nos Se dormia Algumas vezes Olha que coisa Interessante Que faz Uma ligação Direta Com o vídeo 2 Resposta Não Isso é importante Não são 100% Dos espíritos De terceira Hora Que experimentam A sensação De sono Alguns Experimentam A sensação De sono Outros Não Assim como Alguns Vão experimentar A fome E outros Vão O sono Então Existem Várias Como diz Kardec Existem Infinitas Modalidades Nesta vida Espiritual Intermediária Que não é A vida espiritual E não é A vida material São espíritos Muito Embrutecidos Que ainda Vivem com os desejos Dos prazeres Materiais Então Isso é muito Importante Porque não quer dizer Que todos os espíritos Inferiores Experimentam Sono Mas quem Experimenta Sono Pode ser Inferior Se for um sono Natural É inferior Se for um sono Induzido Pode ser Um espírito De segunda ordem Isso nós tratamos No vídeo Dois Eu não vou Entrar Pergunta Ele Quanto Tempo Está Morto Presta Atenção Ah não Depois de alguns Anos O espírito Toma posse De suas Faculdades Não É assim Tem espírito Que vai levar Décadas De décadas E até o período Inteiro Da sua erraticidade E não Vai tomar posse De todas As suas Faculdades Então quanto Tempo Ele estava Morto Responde O espírito Há uma Trintena De anos Há 80 Anos Aqui é um Problema de tradução Ele está Morto Há 30 Anos Ok E ele morreu Com 79 Aqui ele botou 80 Mas na verdade Ele não Completou Os 80 Anos Então Ele estava Morto Há 30 Anos Três Décadas E morreu Com 80 Anos Então Para a gente Ver que Esse fenômeno Ele pode Durar Mesmo Muitas Muitas Décadas E até Mesmo A todo O período De sua Erraticidade E aí o Kardec Faz uma Nota Importante Aqui Esse espírito É um Verdadeiro Tipo Olha lá Então Os espíritos Trouxeram Esse espírito Porque é algo Importante Faz parte Dessa classe Numerosa De seres Invisíveis Que não Se elevaram De nenhum Modo Acima Da condição Da humanidade Não tem Menos Se não O corpo Material Mas as Suas Ideias São Exatamente As Mesmas Este Não é Um Mal Espírito Ele Não tem O prazer De fazer Mal O único Defeito Dele É a Sensualidade Não tem Contra Ele Se não A sensualidade Que é Ao mesmo Tempo Para ele Um Suplício E um Prazer Por que Que é Um Prazer Porque ele Está na Busca Daquilo Que ele Mais Gosta Ele Consegue Sentir Uma Ínfima Parte Dessas Prazeres Que ele Experimentava Como Vivo Só que Isso Desperta O desejo De sentir Na Plenitude E isso Se torna Um Suplício Como Espírito Não Está Pois Entre os Infelizes Muito Interessante Isso É Mesmo Feliz A sua Maneira Mas Deus Sabe O que O espera Numa Nova Existência Um Triste Retorno Poderá Fazê-lo Muito Refletir E Desenvolver Nele O senso Moral Ainda Abafado Pela Preponderância Dos Sentidos Isso Aqui Também É Muito Interessante Ele Sente Uma Felicidade Em Sentir As Emanações Do Prazer Em Viver No Mundo Da Comida Da Gastronomia Ele Era Um Grande Gastrônomo Um Grande Especialista Uma Pessoa Muito Conceituada E Ele Vive Nesse Meio Só Que Isso O Mantém Atrasado Poderia Puxar São Os Espíritos Ou Deus O Afastar Desse Ambiente Mas Deus Permitiu Que Ele Ali Ficasse Então É Importante Também Que Ele Aprenda Muito Provavelmente Tanto Abuso Que Ele Teve Do Dinheiro E Do Prazer Numa Nova Encarnação Ele Precise Passar Por Dificuldades Para Desenvolver O Senso Moral Antes Antes Lá Ele Disse Querer Dizer O Que Poderia Nos Oferecer Para Ser Agradáveis Olha O Kardec Pergunta O Que Poderia Oferecer Para Ser Agradáveis Ele Responde Ó Pouca Coisa Um Pequeno Chá Uma Pequena Ceia Bem Fina Eu Gostaria Disso Então Aqui Interessante Que Às Vezes O Espírito Pode Pedir Comida Mas Ele Não Pode Comer Mas Ele Se Repasta Nas Emanações Isso É Importante Nossa Tradição Brasileira De Algumas Culturas Afro Brasileiras Que Ainda Detém Alguns O Costume De Fazer Oferendas Fazer Oferta Aos Espíritos O Espiritismo Diz Que Isso É Impossível Não Os Espíritos Diz Que Isto É Possível Então Se Você Faz Uma Oferenda O Espírito Vai Se Repastar Naquelas Emanações Agora Fique Bem Claro Que Isso Só Acontece Com Espíritos Inferiores E Outra Coisa Importante As Emanações Da Comida Elas Saem Dos Objetos Dos Alimentos Em Qualquer Lugar Não Precisa Ser Encruzilhada Nem No Momento Que Você Está Preparando A Comida As Emanações Já Estão Ali E Os Espíritos Inferiores Ali Já Estão Vamos Assim Se Absorvendo Aquela Aquelas Emanações Se O Ambiente For Propício Para Atraí-los Então Kardec Diz Vê-se Que De um Assunto Frívolo Na Aparência Frequentemente Se Não Não Há Alguma Coisa De Eminentemente Instrutiva Nesse Espírito Que Conserva No Além Túmulo Instintos Corpóreos E Que Reconhece Que Os Abusos Da Paixões De Alguma Sorte Materializou Seu Espírito Sim Ele Tem Um Perispírito Num Nível Mais Denso Por Isso Que Ele Sente Prazer Das Questões Materiais E Isso É Um Ciclo Vicioso E Aqui Agora Pulamos De 1860 Pra 1868 Uma Outra Um Outro Relato O Primeiro Foi um Relato De Um Espírito De Terceira Ordem Agora Um Relato De Um Espírito De Segunda Ordem Que É Um Bom Espírito O Espírito Cura Bezer Ele Diz Tive Também Sob Os Olhos O Espetáculo Atroz Da Fome Entre Os Espíritos Encontrei No Outro Mundo Numerosos Desses Infelizes Mortos Na Tortura Da Fome Procurando Ainda Satisfazer Em vão Uma Necessidade Imaginária Lutando Um Contra Os Outros Para Arrancar Um Pedaço De Alimento Que Ocultam Nas Mãos Mas Que Alimentos São Esses Criações Fluídicas Eles Criam O Próprio Pão E Tentam Um Roubar Do Outro Se Despedaçando Mutuamente E Se Devorando Mutuamente Uma Cena Horrível E De Onda Ultrapassando Tudo Que A Imaginação Humana Pode Conceber Então Aqui Segunda Ordem Confirmando Que Os Espíritos Sentem Fome Quem São Esses Espíritos Espíritos Infelizes Espíritos Muito Materializados Ok Então Eles Tentam Satisfazer Em vão Diz O Espírito Uma Necessidade Imaginária Interessante Muito Muito Desses Infelizes Me Reconheceram Continua Espírito E Seu Primeiro Grito Foi Pão E Ele Diz Em vão Que Tentei Fazê-los Compreender A sua Situação Porque Eles Estão Num Delírio Terrível O Desejo Nesse Suplício De Buscar O Prazer Material Então Não Vai Ser Palavras Que Vão Fazer Com Que Eles Venham A Razão Eles Precisam De Uma Atividade De Uma Influência Física E Quando Eu Falo Física Eu Falo De Fluidos Uma Prece E E Nações De Fluido Uma Magnetização De Um Passe De Uma Atividade Que Vai Dar Um Mínimo De Equilíbrio Para Eles Então Não É Uma Questão Puramente Racional Que Coisa Terrível Diz O Espírito É A Morte Em Semelhantes Condições E Como Esse Espetáculo É Bem A Natureza A Fazer Refletir Sobre O Nada De Certos Pensamentos Humanos Assim Como Sobre A Terra Pensa Que Aqueles Que Partiram Estão Menos Livre Da Tortura Cruel Que Sofrem Percebe Percebe Percebe-se Do Outro Lado Que Não É Nada Disto E Que O Quadro Não É Menos Sombrio Se Bem Que Os Autores Tenham Mudado De Aparência Então A Gente Imagina Quanto É De Sofrimento Kardec Dá Aqui O Seu Comentário Esses Mesmos Espíritos São Seres Como Nós Que Eles Tenham Um Corpo Fluídico É Verdade Mas Que Não É Menos Da Matéria Que Deixando O Envoltório Carnal Seus Espíritos Continuam A Vida Terrestre Com As Mesmas Vicissitudes Durante Um Tempo Mais Ou Menos Longo É Aquilo Que Ele Mesmo Disse O Sofrimento Não É Mais Corporal Porque O Corpo Moral Corpo Morreu Mas O Sofrimento É Físico Porque É Todo Um Conjunto De Fluidos Que Fica Influenciando A Vida Desses Espíritos Espíritos Que Vivem Mais Ou Menos A Vida Material Do Que A Vida Espiritual Situa Situação Frequentemente Terrível Que A Ilusão Novamente Kardec Usa a Expressão A Ilusão Das Necessidades Da Carne Se Faz Sentir E Se Tem Todas As Angústias De Uma Necessidade Impossível De Ser Saciada Então É Uma Necessidade Imaginária Impossível Não Há Necessidade Só Há Desejo Isto É Está No Ramo Dos Pensamentos Sim Kardec Continua Legiões De Espírito Continuam A Vida Corpórea Com As Mesmas Angústias As Mesmas Torturas Mas Quais Aqueles Que Estão Ainda Muito Enfeudados Na Matéria Para Dela Se Destacar Instantaneamente O Quadro Que O Senhor Cura Bezer Apresenta Nada Tem De Estranho Ele Vem Ao Contrário Confirmar Por Um Grande Exemplo A Mais Então Kardec Já Tinha Vários Exemplos Sobre Isso O Que Se Já Sabia E O Que Afasta Toda A Ideia De Percussão Dos Pensamentos É O Que Fez Espontaneamente Sem Que Ninguém Se Pensasse Em Dirigir Sua Atenção Sobre Esse Ponto Então Resumindo O Fenômeno Da Fome Dos Espíritos Como É Que Isso Se Dá Espírito De Terceira Ordem Tem O Seu Conjunto De Fluidos Materiais Quanto Menos Evoluído Mais Materiais São Esses Fluidos Esses Espíritos Têm O Desejo Muitas Vezes Já Cultivava Desde Encarnado Os Seus Desejos Do Prazer Material Como No Caso Do Baltasar Glutão Ele Tinha Prazer Ele Fazia Banquete Comia Comia Já Satisvazia Sua Necessidade Mas Apenas Pelo Desejo De Sentir Prazer Ele Vomitava Para Poder Continuar Comendo Então Era Só Desejo Ele Exercitou O Desejo Material Quando Desencarna O Desejo Continua Porque O Desejo Vem Do Pensamento Então Do Desejo Do Prazer Material Ele Envolve Seu Perispírito Denso Que Faz Com Que Perceba As Emanações Da Comida Bebida Do Cigarro Etc Ao Perceber Essas Emanações Ativa No Espírito O Desejo Do Prazer Geral Porque Esse Prazer É Um Prazer Ínfimo E Ele Quer Ter O Prazer Total Mas O Prazer Total Agora Já É Impossível E Isso Se Torna Um Tormento Para Ele Então A Percepção Das Emanações Dando Prazer De Desejo E O Desejo De Sentir Mais Prazer Então É Um Ciclo E Aí A Sensação De Prazer Insuficiente Gerando Um Grande Suplício E Um Tormento Para Alma Que Faz Com Que A Alma Sendo Espírito Terceira Ordem Gere Fluidos Materiais E Esse Ciclo Um Ciclo De Vício Um Ciclo De Tormento Um Ciclo De Suplício E As Oferendas São Também Em Muitos Casos Uma Forma De Manter Esses Espíritos No Mesmo Desejo No Mesmo Prazer É Mais Ou Menos Se Você Aqui Na Terra Você Pegar Uma Pessoa Viciada Em Crack E Você Vai Dando Pequenas Doses Para Ela Querer Fazer O Que Você Quiser Ela Vai Buscando Aquele Prazer Aquele Prazer E Aquele Vício Vai Se Mantendo E Moralmente Isso Não Acrescenta Nada Ao Espírito Então As Oferendas Quando Se Faz Uma Oferenda Provavelmente Terão Espíritos Ali Sim Emanando Aquela Comida Aquela Bebida Essas Emanações O Espírito Sente Esse Prazer Mas É Uma Tortura É Um Sofrimento Para O Espírito Então Na Verdade Que Nós Devemos O Nosso Objetivo Deve Ser Esclarecer O Espírito Sobre O Real Objetivo Da Vida Mas Não Tenhamos A Pretensão De Achar Que Vamos Esclarecê-los Como Cura Bezerra Um Espírito De Segunda Ordem Então É Um Espírito Que Está Muito Acima Da Média Da Humanidade Em Moral Ele Diz Que Em vão Ele Tentou Então Muito Provavelmente Nós Também Fracassaremos Na Maioria Das Vezes Mas O Nosso Objetivo É Sempre Tentar Então Esse Foi O Nosso Estudo Sobre a Fome Nos Espíritos Ela Existe Ela É Real O Sofrimento É Físico Sim Não É Corporal E Eles Vivem Nesses Tormentos Muito Obrigado A Todos Que Deus Nos Abençoe Amor 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 Amor